E aí meu povo, fazendo a terraplanagem, estamos finalizando, graças a Deus. Agora tá trazendo a terra boa, a terra vermelha, fofinha, pra nós plantar as coisas. Aí tá ficando bom. Aí o trator vai pegando lá atrás, trazendo aqui pra nós. Lá atrás não, lá na frente né. Olha aí. Olha aí. Foi duas caçambas grandes dessa de dois eixos, de terra que trouxe. Aí, agora vai ficar bom, só dar uma adubada a mais nela aí, fica bom. A terra vermelha ela é muito boa. Ela só não é muito boa porque ela compacta com o peso da máquina, mas depois dá pra me enfofar aí na inchada. Tempo aqui hoje tá feio, chuva, né? Tudo nubrado. Sempre tá bom. Tá certo? E aí nós manda esse videozinho aí, pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.